Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje é terça-feira, é feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, no resto do Brasil não é, que é feriado, mas chegou umas plantinhas aqui no Carrefour, chegaram 14 carrinhos de plantas, eu vim aqui mostrar para vocês, para vocês verem as novidades que chegaram, foram 14 carrinhos, vamos ver lá o que tem, falei com a Eliane hoje cedo, Eliane falando, Sandra, chegaram 14 carrinhos de plantas hoje, achei que nem foi chegar por ser feriado, chegou sim gente, vim aqui mostrar para vocês, vamos ver, não vi nada ainda, vou ver junto com vocês para a gente ter a mesma reação nos preços, tá bom? Vamos embora lá para o vídeo de hoje. Os carrinhos, gente, estão lá dentro, os carrinhos que chegaram agora, ó, estão aqui, tá vendo? Lá na parte de dentro, atrás aqui dessa prateleira. Então eu vou hoje, começo, sempre começo mostrando os carrinhos, né? Vou mostrar para vocês o que tem aqui na parte externa, aqui da jardinagem, que fica aí do lado, bem, do lado de fora, é tudo dentro do mercado, né? Mas é dividido, tem umas partes que ficam aqui do lado de fora, onde dá para sair e dá para as lojinhas, e tem outras plantas que ficam para o lado de dentro, que é dividido aqui por esse setor aqui, tá? Tá dando para ver ali, né, os carrinhos lá, ó. Vamos ver, vamos lá, vamos ver o que é que veio. Tem rosas do deserto aqui, gente, ó, vou começar por elas. R$ 24,99, ó. Elas não estão parecendo ser enxertadas, não, deixa eu ver. Não, essas aqui não são enxertadas, são de sementes, essas aqui. Já soube aqui, vai deixar, vou virar para cada um. Aqui, ó. Ó, são singelas, gente, mas são bem bonitas, né? Aqui, pelo menos, não tem nada enxertado, tá? Vamos ver se lá nos carrinhos que chegaram hoje tem. Ó, elas... Você acredita que essas aqui, elas são mais resistentes e dão mais flores do que as enxertadas? Quem tem aí sabe do que eu estou falando. E ela é mais ramificada, assim, ó, quer ver? Ó, ela é mais ramificada do que a enxertada. A enxertada para ficar bem ramificada, assim, gente, só depois de algum tempo, já que você tem ela, você vai fazendo poda, aí ela vai dando novas brotações, demora um pouquinho. Já as de enxerto, não, de semente, não, ela já vem assim. Já, elas já brotam, já, as sementes já brotam, já dando vários galinhos, né? Tem as dipladênias, né? As mandevilas, mandevila, 11,99, ó. Tem da branquinha, tem da vermelha. Deixa eu ver, tem outra cor? Não estou vendo, não. Só estou vendo da branquinha e da vermelha. Nem da amarela tem, a amarela sumiu de novo do mercado, né? Amarela, café Deus. Ó. Zameu Kukamine, a 15,99. Essa aqui é da verde. Hã? Da verde. 15,99. Tem lírio, a 27,99. Ó, tem branco. É aquele lírio cheiroso. Tem amarelo. Tem vermelho. E tem laranja, ó. São as cores que tem aqui. Pata de elefante, está 19,54, ó. E está no tamanhozinho bom, ó. Aqui, ó. Gente, aí aqui no vaso, a quanto preço? Isso está meio doidão, hein? Que isso, gente? Produto próximo ao vencimento. 9,89. Que que é isso? Que loucura. Está mais barato. Você ia comprar aqui por esse preço, chegar no caixa e pagar 9. Aí aqui já está quanto preço, ó? 14,05. Eita, que zorra. Ó. Procura um aí que esteja. Provavelmente vai sair tudo com preço mais barato. Devem ter baixado para esse, aí depois baixou de novo. Devem rebaixar de novo. Eu acho, né? Que é isso. Espero que seja, né? Tem os lírios da paz, 37,99. 37,99. É bem folhudo, ó. Está bem bonito. Ah, o lírio... As flores dele são bonitinhas, sim. Mas as folhas dele são lindas, né? Eu, pelo menos, acho. Se você passar um brilho a folha, então, nossa, isso fica lindo demais. O que vocês acham? O ônibus... Gente, o ônibus veio muito caro. 50,99. Olha só, de novo, olha só. Está 50,99 aqui na etiqueta amarela, né? Geralmente, etiqueta amarela é o preço mais barato. Aqui, já na ponta, está 34,79. E está com escrito também, produto próximo ao vencimento. Que loucura! Ai, gente. Planta vence aonde? Planta morre se você não cuidar. Fitônia. Ó. Vamos ver se está de novo. Se tem embalagem, se tem preço na embalagem. Porque aqui, ó. 22,99. Vamos ver no vaso. Não. No vaso não tem nada, não. 22,99. Olha aqui. Essa aqui é da folha fina. Só que aqui está misturada, ó. Porque tem da outra também. Está misturada aqui. Ó. Fitônia é bem bonitinho, né? Planta dificinha, tá, gente? Não é fácil cuidar da fitônia, não, hein? Exame ou cuca, gente? Vamos ver quanto que está. Olha, tem ali. 36,54. Mas tem outro preço aqui na embalagem. Ó. 30,09. Está com preço bom, hein? Pode vir buscar que o preço está muito bom. Dessa exame ou cuca. Tulipa, 29,99. Ah, gente. As tulipas são muito lindas. Pena que aqui para a gente, né? Para mim, pelo menos, não dá. Não dura muito. Mas é linda demais as tulipas. Nossa, sou apaixonada em tulipa. Já comprei muitas tulipas. São lindas demais. Maravilhosas. Bambuzinho da sorte. Aquele look, né? Gente. Olha só. Está 24,02. Eu quero saber para que esse 0,02. Eu estou vendo aqui no meio. Está misturado. Olha isso aqui. Deu uma variegada. Olha. Tem uma variegada diferente, né? Olha. Misturou. Engraçado, né? Tem outro ali também que eu estou vendo. Olha ali. Está vendo aquela folha lá? Tem uma variegada diferente nele. Deu uma mutaçãozinha. E aí? O que vocês acham? Leva ou não levo? Vai que surge uma nova planta dessa mutação. Olha aí. Ai, gente. Leva ou não levo? Aqui. Ou será que eles plantaram? Aqui. Esse aqui. Ai, ai. Eu gosto de ver essas coisas diferentes. Dá vontade logo de levar. Não sei se eu levo. Não sei se eu levo. Levo ou não levo. Porque eu não tenho, né, gente? Quer dizer, mas o meu é diferente, né? Ai, eu vou levar. Eu vou levar. Ah, não sei não. Não sei não porque vai que tem orquídea. Eu vim querendo ver orquídea hoje. Se tiver orquídea, eu quiser levar orquídea. Ah, vamos ver. Não, deixa eu laver as orquídeas primeiro. Mas ele tá 24,02. Turium. Ó, 34,99. Já até olhei na etiquetinha ali embaixo pra ver se tava com preço diferente. Mas parece que não. Ó. As cores que tem. Gente, em breve vocês terão uma novidade sobre esse mercado aqui, Carrefour. Se vocês gostam de plantas e gostam do vídeo aqui do Carrefour daqui de neves. Aqui, esse Carrefour, vocês sempre vão perguntar, né? Eu sei. Esse Carrefour aqui fica em neves, em São Gonçalo, tá? Ó. Peraí que eu vou parar. Vou pausar aqui que eu preciso falar uma coisinha pra vocês. Gente, o Carrefour de neves, ele vai fechar. Vai encerrar suas atividades e vai virar atacadão. E eles vão zerar estoques de planta. O último carregamento de plantas que chegou aqui no Carrefour foi esse que eu vou mostrar pra vocês hoje. Depois do dia hoje, é... Terça-feira, dia 23, né? Dia 23 de abril, não vai mais vir planta aqui pro Carrefour. Então, pra você que quer plantas, eles vão fazer uma queima aqui, tá? Dessas plantas que estão aqui, que eles têm que zerar esse estoque. Final do mês, o Carrefour estará fechando. Inversei aqui pro pessoal. E eles não sabem ainda o que vai acontecer com eles, não os funcionários. O mercado vai ficar fechado durante uns meses. Não sei, uns quatro meses, talvez. Pra abrir um novo mercado que é o atacadão. Que é da mesma rede. Mas se eles vão continuar com plantas, a gente não sabe ainda, tá? Então, esse é o meu último tour aqui no Carrefour de neves. Tá bom? Então, vamos aproveitar cada pedacinho aqui desse vídeo. Tá bom? Vamos embora lá continuar. Gente, vamos continuar aqui, ó. Tem alguns crótons aqui que estão por 23,79. Tá? Ah, se você mora perto, passa a... Tá vindo aqui durante a semana e pode ser que vocês presa abaixo mais ainda. Porque eles terão que zerar o estoque. Tá? Aglaonemas, olha. Aglaonemas veio uma remessa bem grande de aglaonemas, olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês os que vieram. Mas eu não consegui ver se tem tanta variedade. Vieram bastante. É... Mas variedade... Assim, não vi nada diferente demais, não. Ó, vou passar a mão aqui por cima. Olha aqui, essa aqui tá bem bonita, tá vendo? Ó, não vou levar nenhuma aglaonema, porque todas essas aglaonemas que tem aqui, eu já tenho. Eu não vou levar nenhuma, mas eu vou mostrar pra você ver as que tem aqui, que talvez você queira, né? Vou mostrar todas elas aqui pra vocês. Ó. Eu tô com minha mão lá atrás, gente. Eu tô vendo o que vocês estão vendo pelo celular, porque os meus olhos nem alcançam aqui. Tô bem lá atrás mesmo, ó. Tô levando a minha mão lá atrás pra vocês verem. Pra mostrar pra vocês, pra ver se vocês querem vir e buscar alguma coisa do que tem aqui. É isso, gente. Tá acontecendo com todas as lojas do Carrefour. Todos os Carrefour estão fechando e virando atacadão, que é a mesma rede. Lá no Rio já fechou. Tem mais amigas aí que já falaram pra mim onde elas moram também. Já fechou. E aqui é a próxima loja a fechar. Só funciona até o final do mês. Aqui. Deixa eu mostrar os preços dos aglaonemas, né? Que eu mostrei os aglaonemas e mostrei o preço. Tá R$ 26,52, ó, os aglaonemas. Tem bastante quantidade. Não tem muita variedade. Cheguei agora aqui, agora, que tô na parte de dentro. Eu vou, agora vamos ver as orquídeas que chegaram. É, ó, esses carrinhos aqui tão intactos ainda, ó. R$ 39,99 as falianópsis. Ó. Gente, eu não posso sair daqui sem levar uma flor. Pra mim. Porque é como despedida, né? Do mercado, do tu. Não posso sair daqui sem levar uma pra mim. Hoje, eu já sempre levo, né? Mas hoje, principalmente. Ó, eu já acho que eu gostei dessa. Deixa eu ver. Ah, eu gostei mesmo. Ah, não sei. Tem mais. É a primeira do carrinho que eu vejo. Deixa eu chamar minha filha, porque hoje eu tô com minha filha. E ela já tá com o carrinho ali. Ela falou, mãe, eu vou levar um carrinho. Que eu sei que a senhora vai querer. Ai, ai. Difícil, tá? Porque tem muitas, hein? Tá difícil escolher hoje. Gente, vocês já repararam? Eu só vou nas amarelas. Ó. Mas é linda, hein? Tá, tem uma aqui atrás. Tá cheia de botões. Olha. Cheia de botões, gente. Não sei se aqui vai durar bastante tempo. Mas eu acho que essa é uma que eu tenho. Aqui em cima também. Aqui em cima também. Eu vou olhar aqui pra ver se eu vejo alguma dessa que eu peguei. Com botões. Gente, dessa que eu peguei só tem ela. Ai, caiu aqui no chão. Só tem ela. Não tem outra. Ah, tem outra aqui. Ó. Tem mais uma aqui. Deixa eu pegar a outra pra ver qual que tá melhor. Porque eu vou mostrar pra vocês como que eu escolho. Como que... Ó. Tá as duas... Tá balançando um pouquinho, né, gente? Eu sei. Como é que eu escolho, ó. Tá as duas aqui, né? Eu escolho a planta que está com... Com as flores aqui. Tá vendo o pecilo das folhas? Das flores. O cabinho das flores. Esse cabinho aqui. Tá vendo ele? Ele tá bem vivo ainda, ó. Com bastante cor. Significa que essa flor vai durar bastante tempo. A mesma coisa aqui, ó. Você vê que isso aqui tá bem vivo. Inclusive, tem botão aqui que nem veio ainda. Pode ser que venha. Então eu escolho assim. Tá? E eu vou levar essa. Ah, e também outra coisa que eu olho. Não é só isso não, tá? E eu olho as raízes. Como que elas estão, ó. Ó. Eu olho as raízes. Eu vejo se estão com raízes apodrecidas. Ó. Eu sempre... Aqui, ó. Outra coisa aqui, ó. Saindo raízes novas, ó. Tá vendo? Tá saindo raiz nova. Então, isso aqui tá bom. Tá com frotação nova. A outra. A outra tá até com as raízes mais bonitas. Ou mais vívidas, né? Mais grossinhas. E, ó. Agora já tô na dúvida. Sabe por quê? Porque essa aqui tá com a raiz mais bonita. Então, eu vou levar essa por conta das raízes. Essas aqui estão... Essa aqui tá com a raiz mais bonita que a outra. Vou levar essa aqui. Tá bem mais grossinha, ó. Ah, o que veio também aqui com preço muito bom. Ah, essas aqui estão com preço bom, hein? Aqui é a moça que tá falando. Oi. Tudo bom? Olha, essa aqui tá bonita, hein? É, a festa é no final do mês. Oi. Ah, tá levando também? Ó. Essa aqui eu achei ela meio assim, né? É, não. A flor meia murcha, que você tá falando? A branca eu gosto. Oi? O branco eu acho bonito. Eu sei, mas ela tá meio... Eu queria ela assim, meio botão. Ah, eu também gosto com botão. Pra durar mais tempo, né? É. Eu vou levar essa aqui. Tem uma... Essa aqui tá com preço bom, né? Eu vou levar uma vinho. Essa aqui tá bonita, ó. Eu gosto de levar com botão também. É o que que é? É assim. Tá cheio. Ai, tá bem bonita. Não, tá com... E o vaso tá cheio, é. Pois é. Não é só o... Não é só... Podia ter mais cores, né? É. É porque a pessoa já pegou tudo. Não, essas aqui chegaram hoje. É? Chegou agora de tarde. É, tá de tarde. Eu acho que tem uma branca. Aqui, uma branca aqui, ó. Tá com botão, ó. É, mas eu queria uma cheia. Ah, o vaso cheio. É. Queria, né? Tem uma lá atrás. Como é que ela tá? Não. Não. Esse vasinho aqui tá cheio, ó. Esse vasinho aqui tá cheio, ó. Só não tem botões, mas tá cheio. Tá. Eu só fiquei com medo dessas folhas aqui, ó. Amarelada. Esquentadinha, né? É. Fiquei medo daquilo ali, ó. Eu vi ela, mas eu fiquei com medo dessa aqui. Essa aqui tá bem cheia, ó. Só tá com maixa só, mas tá bem cheia também. É. Tá. Só que essa aqui não tá com folha maior, não. Não. A folha tá verdinha, né? É. Tá verdinha, né? Uhum. Estou com medo desse... Disso aqui, ó. Pode ser um fungo, né? É. Não sei, entendeu? Leva outra. Por via das dúvidas, leva outra. É. Pois é. Não sei se é porque a folha dela tá... Ai, e eu tô na dúvida já dessa aqui, ó. Eu tô na dúvida entre essa e essa. É. É. Eu tô na dúvida. Eu também que eu pego a dúvida. Não, mas você tá levando duas dessa, ó. É. Mas essa é a mesma dessa? É. A cor é diferente, né? Eu acho que é a mesma. Eu acho que é porque ela nova aqui, ó. Ela mais nova tá mais vazinha. Eu acho. Não sei. É, mas tem duas. Tem de duas cores. Ai, eu tô na dúvida. Acho que eu vou levar essa aqui, mas... Essa aqui. Mas vai fechar mesmo isso aqui? Fecha no final do mês. É? Vamos fazer com essas coisas. Vai... Eles falaram que tem que queimar o estoque. É? Será que eles vão... Fazer promoção? Com certeza. É, fazer isso. Com certeza, né? Essa aqui, deixa eu ver. Então, vamos lá. São os santúrios lá de fora. Mas vou mostrar as caixas aqui, ó. Será que eu consigo puxar? Ih, não consigo não, gente. Ui. Eu não consigo puxar, não. Isabelle, você consegue? Não, é pesado. Vê se você consegue, Isabelle. Aqui, puxa essa daqui. Essa daqui tá mais fácil pra você puxar, ó. Vê. Essa daqui é, Isabelle. Vamos ver se a Isabelle tá... Consegue puxar. Já ajuda a filhota hoje. Abaixa pra mim. Minha filha, tá pesado? Hã? Tá pesado? Olha. Olha por que veio essa ançura aqui, ó. E o tamanho que veio? Bonitão. Você sabia que eu tenho um ançura aqui de dois anos que dá flor até hoje? É. Comprado aqui. E dá flor até hoje. Gente, tem mais lá. Mas eu não vou pedir a Isabelle pra pegar mais, não. Porque é pesado essa caixa. Ah, a caixa é pesada, velho. Ainda bem que ela é forte. Aham. Isabelle, meu carrinho lá, hein. Tô me esplanta, gente. Aí, gente. Tem aqui, olha só. Também o que veio, o Ficus Lirata. R$ 25,49. Esse aqui não é o Bambini, não, tá? Ó. Folha grande. Tá bonito, ó. Tá com folhas novas saindo e acabou de chegar, né? Então a gente sabe que tá bom. Eu vi aqui hoje, gente, que tem bastante plantas velhas. Mas a gente agora ficou sabendo que não vai mais ter plantas aqui. É o último carregamento. Então vamos focar nas plantas que chegaram, tá? Vou mostrar as antigas, não. Essa é a Mumbai americana, ó. Veio bem cara. R$ 47,99. Tá bem cara. Tá grande, mas tá bem cara. Florha de Maio, gente, R$ 10,99. Eu vou tentar puxar uma caixinha ali. Deixa eu ver se consigo auxílio de Isabelle de novo. Auxilia aqui de novo. Pega uma caixinha dessa Florha de Maio pra mim. Cuidado pra não cair tudo na sua cabeça. Senão você vai pro vídeo cacetada. Ó aqui, ó. Ah, tá com cores variadas, gente. Mas a flor mais linda tá ali, ó. Tá com flores bem variadas. Tá com bastante botões, ó. R$ 10,99. Pode colocar lá, meu filho. Cuidado pra não cair na sua cabeça, hein. Aqui, outra coisa que veio também. Os bonsais. Chegou umas bonsais, ó. R$ 29,99. Ó. Tá pintado, não. Vim conferir se é pintado, mas não é, não. Essa aqui não parece a tuia jacaré? Será que é a tuia jacaré? Deixa eu ver se diz aqui de que que é. Ah, não diz, não. Era pra dizer, ó. Porque tem aqui, ó. Mas não tá marcado. Não dá pra saber de que que é. Mas parece a tuia jacaré. Lembra que eu mostrei pra vocês a tuia jacaré? Ela é bem bonita, né? Que vem aqui dizendo qual é a planta. Essa aqui, por exemplo, é um ficus. Ó, tá marcadinho aqui, ó. Ficus. Aí, aqui, ó. Ah, não, ó. Ó, essa aqui é ximpaco. Acho que é esse o nome, gente, que fala. Tá? Tuia anã. Ó, essa aqui, ó. Gente, bonitinha essa bichinha, ó. Ela não tá seca, não. Acho que a cor dela é assim mesmo, ó. Tuia anã. O que é isso? A Isabelle tá brincando ali. Olha, gente, vou mostrar mais uma coisa que veio bem caro, que eu achei, foram os cactos, tá? 12,99. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão assistindo o meu vídeo pela primeira vez. É... Eu sou bem imparcial. É... Quando tá barato eu falo, quando tá caro eu falo. Não é porque eu vou gravar num lugar e eu fico, nossa, isso aqui tá muito baratinho. Não faço isso, tá? Quem conhece os meus vídeos sabe. Os meus vídeos não são fake. São verdadeiros. Eu não vou falar pra você, nossa, vem porque tá barato. Sem estar barato, tá? Os cactos estão até bonitos. Eu sei que tem lugares aí que pessoas de longe que estão assistindo vão até achar esse preço bom. Mas pra gente que tá acostumada com outro preço, a gente sabe que tá caro, porque ele costuma vir a 8 reais e pouco. Outra coisa, gente, são as mini-suculentas, ó. As mini-suculentas, olha quanto que veio. 3,19. A mini-suculenta costuma ser aqui 2,20, 1,80. Até 1 real, às vezes, ela vem. Ó. Eu tô achando que pra semana eles vão fazer uma rebaixa bem grande. Eu tô achando isso. Vocês fiquem ligadas. Se você que mora perto, vem no mercado, fica ligada. Eu tô achando que eles vão fazer isso. Porque não tem tanto preço atrativo. Onde algumas coisas estão. Mas outras não, como as suculentas, por exemplo. Vieram bonitas, tá? A lovely rose veio em todas as caixinhas, gente. Antigamente o pessoal queria tanto a lovely rose. Era uma loucura. Ó, todas as caixinhas vieram a lovely rose. Olha isso aqui. Todas as caixinhas estão iguais. Acho que eu já mostrei todas. Tem também, ó, essas suculentas aqui. Ó, estão R$5,99 no pote R$11. Essa aqui tá com preço bom. Vamos ver aqui. Antes que eu derrube, né? Vamos ver o que que tem. Será que são todas iguais? Olha, essa aqui tá bonitinha. Ih, essa aqui tá bem... Ui, bem agarrada. Isso aqui não dá pra sair, não. Não vou nem tentar pegar essas de baixo. Estão bem agarradinhas. Só de passar? Não é, não. Só de passar. Ó, acho que todas as caixas estão parecidas. Viu? Ó, a maculata tá R$17,99. Vamos ver, vou pedir auxílio de novo. A Isabelle, essa aqui. Vamos ver como é que ela veio. Se ela veio cheinha. Puxa pela frente. Isso. Essa aí é leve, eu acho. Leve, né? Ó. Assim que vier a maculata. Seja pra trás um pouquinho pra vocês verem melhor, gente. Tô com a cara aí, dando a caixa. Ó. Estão aqui, tá bem bonito. Tá vendo? Tá legal. Tá bom, né? R$17,99. Aqui, veio o jibóia na cuia. R$19,99. E tá grande o jibóia. O preço tá bom. Pelo tamanho da jibóia, o preço tá bom. Tá ruim, não. Escalanchoe é R$4,19. Escalanchoe. É, bonitinha. Olha, essa aqui. Uma gracinha. Deixa eu ver se eu... Olha, que bonitinha é essa também. E essa aqui, gente. Ó. Muito bonitinha. Tem mais aqui em cima. Não, só tinha o máximo. Ó, essa aqui. Vou falar hoje pra mim quem tá ganhando aqui de beleza. Essas que eu não achou aí, hein? Estão ganhando. Tá um show de beleza. Acho que eu não achou. E tão bem fechadinho os botões. Essas aqui eu já puxei. Mostrei todas. Escalanchoe que vieram. Gente, e aqui, do lado de Isabelle... Tá pensando que é modelo? É do lado de Isabelle, mas é mais bonito. A minha modelo. Gente, do lado de Isabelle que eu encerro. É com a tristeza, sinceramente. É porque eu gosto de vir filmar aqui. E gosto do pessoal aqui também que a gente faz seis amizades, né? Enfim. Não sei se o próximo mercado terá planta. Tá? Se tiver, eu venho filmar pra vocês. Mas encerro aqui as minhas atividades aqui no Carrefour de Neves, em São Gonçalo. Esse foi o nosso último tour. Nem tinha tanta coisa pra mostrar o vídeo. Ficou curto, né? Ficou longo. Eu acho que pra semana deve ter uma rebaixa bem boa aqui pra vocês. Porque eles vão ter que queimar esse estoque. Então, ó. Dá uma passadinha aqui. Corre aqui pra ver e pegar a sua plantinha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, Isabelle. Tchau. 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 Tchau.